Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e vamos falar sobre o livro As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você, da Fernanda de Castro Lima, vamos lá? Bom, gente, esse é um romance jovenzinho nacional que foi lançado recentemente pela Veros Editora. A gente, como parceiros, né, nós recebemos o livro e a autora também acabou entrando em contrato comigo, acho que porque viu no canal que eu falei do livro lá nos lançamentos, e perguntou se eu tinha interesse, então, em adquirir o livro, e claro que eu tive, né, gente, e dei, ó, tô gravada, ai, meu Deus, muita emoção mesmo, muita, gente, vocês não tem noção como eu fico emocionada quando acontecem essas coisas, e eu fiquei muito feliz dela ter me notado, de ter, enfim, perguntado se eu tinha interesse em ler o livro dela, e tive interesse, e venho aqui com o meu coração aberto dizer pra vocês que este livro é muito gostosinho, é muito, enfim, apesar de ser jovenzinho, ele tem uma carga tão, tão grande, e com tantos ensinamentos pra nossa vida, que, assim, eu preciso vir aqui compartilhar com vocês, dizer pra vocês a importância de uma pessoa jovem, ou não tão jovem assim como eu, de ler esse livro, e também dividir algumas opiniões que eu e o Ezequiel, né, que a gente não conseguiu ler junto o livro, mas a gente conseguiu debater bastante depois de fazer a leitura, e eu adoro fazer isso com ele, quem não conhece o canal do Ezequiel ainda, vou deixar aqui nos cards pra vocês darem uma olhadinha, o cara é top, o sangue de Jesus tem poder, né, amigo, porque você é demais, enfim, ele fez eu refletir mais ainda depois que eu terminei de ler esse livro, ó, meus olhos chegam enche de lágrimas, porque ele trouxe adicionais pra mim que eu não percebi sozinha com a leitura, então eu acho bem legal de mencionar isso aqui com vocês também. Bom, gente, aqui então nós vamos conhecer a história de duas melhores amigas, a Gabi e a Júlia. Elas são aquelas melhores amigas que são na adolescência, que acham que a amizade delas vai durar pra sempre, porque uma tem a outra, a outra tem a uma, e não tem mais ninguém em volta, porque elas se fecharam naquele mundinho de amizade só delas, não que isso seja uma coisa ruim, tá, mas assim, vocês vão entender o que eu tô falando. Aí acontece que um dia, no tédio, as duas resolvem fazer uma lista com 10 coisas que a outra deve fazer se uma delas morrer. Gente, você tem 16 anos, 17 anos, você nunca vai pensar que você vai morrer, né, ou que a sua melhor amiga vai morrer. Então, assim, elas fizeram o mesmo pra se divertir essa lista, né, elas fizeram em segredos, colocaram 10 coisas dentro de 10 envelopes e deixaram e falaram, se eu morrer, você pega, ou se você morrer, eu pego, e vou ter que fazer tudo que está nessa lista. Só que acontece que o destino bateu na porta de uma das meninas ali, então, e a Júlia vai acabar morrendo num acidente de carro. E deixou 10 coisas para a Gabi fazer. Só que as 10 coisas que a Júlia deixou pra Gabi fazer, gente, são coisas de outro mundo. A Gabi fala em vários momentos aqui pra gente no livro que ela era a amiga mais quietinha, mais, assim, recatada, posso dizer que seria recatada, e a Júlia era a amiga mais pra frente, aquela amiga mais, assim, cheia de amigos, aquela amiga que é mais, assim, divertida. Então, quando ela começa a ver os desafios que a amiga deixou pra ela, ela fala, meu Deus, como eu sou sem graça, porque os desafios que eu deixei pra Júlia fazer se eu morrer, se não chegam nem nos pés desse daqui. E aí o livro já vai começar com a Gabi fazendo o primeiro desafio que a Júlia deixou, que é pular de paraquedas. Vocês têm noção do que é isso, gente? Ela começa lá em cima no avião, já pulando no paraquedas, e aí a gente fica, meu Deus, se já começa assim, imagina como é que vai ser daqui pra frente, né? Mas nesse meio tempo, com essa diversão que a gente tem, dos desejos que a Júlia deixou, a gente também tem que lidar com o fato da Gabi ter perdido a sua melhor amiga. Sua melhor amiga morreu, ela tem que lidar com esse luto, essa perda da amiga dela, e é muito difícil em vários momentos do livro pra Gabi. A gente sente junto com ela, quem já perdeu uma pessoa muito próxima sabe exatamente como a Gabi se sentiu, como às vezes é difícil, desmotivador, como a gente não quer fazer nada, a gente só quer ficar presa dentro da nossa casa, como é pra gente lidar com o luto, né? A Gabi era uma adolescente, a gente sabe que na adolescência, tudo que a gente sente, a gente sente com mais intensidade. Então, assim, eu vi muito disso mesmo, dos adolescentes, de como é pra eles passar por uma coisa que é tão difícil, até pra uma pessoa adulta, que já, enfim, já tem mais noção das coisas da vida, né? Se pra nós adultos já é difícil, imagina pra uma pessoa jovenzinha, assim, que, enfim, nunca aconteceu nada de tão trágico na vida dela pra lidar com isso. Então, vários momentos, a Gabi vai ficar muito deprimida, muito pra baixo, sem querer sair da cama. Aí tem a questão também do relacionamento dela com os pais, ela tá observando algumas coisas ali na relação familiar dela, que ela tá vendo que não tá legal, não tá certo, e isso vai pesar mais ainda pro sentimento dela de tristeza, pro sentimento dela de, enfim, solidão, por conta de ter perdido a sua amiga. Como eu falei lá no começo da resenha, as duas viviam só no mundinho, as duas. Então, assim, tinha um outro melhor amigo, o Fabinho, né, que era o melhor amigo gay ali, só que ainda não chega nem aos pés de como uma era pra outra. As duas eram amigas desde que se lembravam por gente. Então, a Gabi via a Júlia como aquela pessoa que definia a vida dela, a amizade pra ela. Pensa pra ela perder, né, pra ela tentar começar tudo isso de novo, até pelo sentimento de, tipo, será que a Júlia ficaria triste se eu arrumasse outra amiga, se eu começasse, continuasse com a minha vida, sabe? E, gente, trouxe muitas, muitas reflexões mesmo pra mim esse livro. Apesar de ser jovenzinho, de ter uma leitura bem gostosa, fluida e rapidinha, ele é profundo, sim. Ele traz profundidade, ele traz muitas questões, não só como luto, a depressão, mas também a amizade, a família, a importância de outra pessoa estar na nossa vida nesses momentos de tristeza, assim, foi o que me deixou, assim, que fez eu perceber como faz diferença, sabe? Ter outra pessoa ali, apoiando, ajudando, como... Enfim, faz com que as coisas sejam menos piores do que são. Então, foi um livro muito legal, foi muito legal mesmo ver a Gabi se tornando outra pessoa, fazendo os desejos da Júlia. Não eram coisas que ela costumava fazer como pessoa, porque ela se via como aquela amiga sem graça. Então, tem cada... Eu não posso contar muitos dos desejos, senão vai ficar sem graça. Mas tinha cada desejo aqui que eu via, que eu falava, cara, como que ela vai fazer isso? Porque, meu, não é do perfil dela, ela não pertence a ela isso, sabe? Eu queria muito poder ter conhecido a Júlia também, viva, dentro do livro. A gente conhece. Tem alguns, assim, algumas voltas no tempo, né? De quando ela... Tava conversando alguma coisa com a Júlia, a Júlia trazia alguns ensinamentos pra ela. Então, a gente conhece um pouco da Júlia por isso, mas eu queria ter conhecido mais. Outra coisa que o Ezequiel, inclusive, falou pra mim, fez eu refletir bastante, são sobre como a Gabi percebeu que várias das coisas que a Júlia deixou pra ela fazer, ela queria ter feito junto com ela. Mas a Gabi, por ser aquela amiga sem graça, ela não quis fazer dela. Ela pega, quando ela vê os desejos, ela lembra dos momentos em que a Júlia chamou ela lá no passado e fala, meu Deus, eu deixei pra trás algumas coisas por ser essa pessoa que eu sou, com o gênio que eu tenho, com as minhas características. E, às vezes, se eu tivesse aberto mão de alguma coisinha e ter feito alguma coisa pela minha amiga, eu teria aproveitado esse momento, desse desejo que ela deixou aqui junto dela. Então, assim, faz a gente refletir também sobre nunca deixar pra amanhã aquelas coisas que a gente tem a capacidade de fazer hoje, as coisas que fazem a gente feliz hoje. Então, não deixe pra amanhã, faça mesmo. A gente sabe que o mundo tá como tá. As pessoas indo e vindo assim da nossa vida. Milhões de maneiras de morrer, milhões de maneiras de a gente estar perdendo pessoas próximas da gente. Então, assim, não deixe de fazer as coisas. Não deixe de fazer as coisas com as pessoas, principalmente, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e não vamos nos arrepender daquilo que não fizemos. Melhor nos arrepender daquilo que fizemos, pelo menos tentamos e aí vamos olhar pra trás e falar, ó, pelo menos eu tentei, isso que importa. Então, gente, traz muito, muito, muito ensinamento desse livro mesmo. Leiam, você que é jovem, você que é velho, assim como eu, dê uma chance pra esse livro, porque ele é muito gracinha. A autora é uma querida, tem uma narrativa gostosa. E, gente, tem até youtuber aqui no meio, pra vocês terem noção de tão legal que é, tão jovem e tão atual que é esse livro. Dêem uma chance, porque vale muito a pena. Bom, gente, essa foi a resídua de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, que me ajuda na divulgação. Se inscreve no canal se for novo por aqui, que logo, logo saem mais vídeos pra vocês. Lembrando que se você tiver interesse em adquirir este livro, o link de compra pelo site da Amazon está aqui embaixo no box de informações. E comprando por esse link, vocês ajudam muito no crescimento do canal. Nos vemos em breve. Beijinhos, tchau, tchau.